Jovem fica vivo. O que seria de fato Jovem fica vivo? O que significa e por quê? A gente sempre trabalha com questão de violência letal. Se criou a concausa, é direitos humanos, é uma questão de violência. E de um tempo pra cá, ao contrário que a gente sempre tinha, que eram chacinas perpetradas por agentes do Estado, por policiais, a gente começou a ver um aumento no índice da violência do jovem contra o jovem. Sempre teve briga de jovem na Baixada, mas com esse perfil de matar o alemão do outro bairro é uma novidade pra gente. Isso tem a ver com a influência do controle territorial dos grupos criminosos aqui na nossa região. E aí, teve alguns casos que eu falo que são muito relevantes. Em 2012, teve a primeira chacina que nós pegamos, que não foi perpetrada por policiais, sem punar por traficantes, lá no bairro Chatuba, que seis jovens, na verdade nove, considerando que tinha um policial, que teve um religioso, uma testemunha que foram assassinados pelo mesmo grupo, mas os seis jovens foram mortos juntos. Em setembro de 2012, e quando eu fui no julgamento, eu vi que os garotos estavam sentados no banco dos réus, era a mesma cara dos garotos que eu vi nas fotos, não conheci. Daí, depois veio o caso do Wellington Braz, um vereador carioca, que outros jovens espancaram ele até a morte ali no aeroclube, em Nova Iguaçu, em 2013. Em 2014, da Babi e do Bruno. Babi era filha de uma amiga nossa, a doutora Tânia, que era uma menina que curtia rock e tal, e foi morta junto com o Bruno Paolo, que é um policial militar, pela ex-namorada do Bruno. Esses três casos, entre vários outros casos pontuais que nós pegamos, assim, falei, cara, mas a gente tem que ter essa capacidade de construir, não só essa coisa da violência do Estado contra o jovem, mas do jovem contra o jovem. E aí, conversando com o Rafael do Feira Moderna Zini, conversando com uma galera, pô, acho que a gente podia, pelo menos quando tivesse eventos, atividades, a gente fazer essa reflexão do jovem diminuir a sua violência, diminuir a sua violência contra o próprio, já basta a violência do Estado contra a gente. Não só a violência da morte matada, a violência da gente não ter espaço cultural, a violência de não ter uma rede de saúde adequada, a gente não ter uma rede, uma estrutura de educação que receba, que acolha melhor os jovens da machina fluminense. Então, fora essas violências, o próprio jovem virou o perpetuador da violência contra o próprio jovem. Então, a tentativa da gente é fazer uma campanha em que a gente fica lembrando dessa coisa da diminuição da violência. e isso aconteceu no circuito, de várias atividades, na bachada, em São Gonçalo, uma atividade no Rio. A gente chegou a lançar um fanzine, do Jovem Fica Vivo, lançamos duas edições de fanzine 2014, e fizemos um pequeno DVD de homenagem ao Edson do Collier, que foi um dos caras que me freitou muito. Obrigado. 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 Obrigado.